No mensagem, no apelo aos quimienses de todas as camadas sociais, nomeadamente jovens, raparigas e rapazes, para não lanta, para não arregaçar manga, para não apoiar tudo no capacidade, no conhecimento, no inteligência, ao serviço de empreendedorismo político, cultural e socioeconômico, a fim de não resgatar no país, na mão dequeles que têm, dequeles que têm a orça, não têm confiado destino e direção desse país e desse povo, mas que dão de provas mais do que suficientes, de como é desta altura, de cumprir o mandato do povo deles, para como terra, para dar melhor vida para nós todos. Pelo contrário, é de estado na conduzindo para abismo e suicídio coletivo. Obrigado por tudo o dia, na acreditar e na aderir na política velha. Em segundo lugar, essa adição e prova também de como é o povo guineense. Não tem de direito, como é que chega a hora de estancar essa trajetória perigosa, com quem diz não desenhar, e ainda experimentar, e que fica parado ali, ainda desenfocar muito provavelmente na pantilhura desse corpo coletivo e único, de novo povo e transformar-lo em pedaços pequeninos, pequenino, a fim de manipulá-lo de maneira coentina. E com essa conduta, desmantelar toda a sociedade guineense e todo o projeto de construção de uma nação guineense, que o Nona Gutaquiel fez independência e não foi conseguindo a Péuça. A nosso turno, Nona Assiste, há sinais cada vez mais evidentes de forte e profunda divisão de não sociedade. Divisão é que fruto de ex-lógica de pantilhura. Divisão é baseada em critérios e razões de pertença étnica, de pertença religiosa e de pertença político-partidária. E esta divisão tem impedido e tem inviabilizado também a construção de pontes entre guineenses com o tipo de debate, permitindo, apesar de não diferença e diversidade, para num quadro de diálogo inclusivo nacional, não convergir, não juntar sentido, na obtenção de consensos e celebrar, chegar a acordo relativamente a um pacto sociopolítico nacional de transição, que o Nona Permetino não estabiliza no país, não torná-lo governável e com aquilo não conceber e não implementar um programa de desenvolvimento do nosso sistema de educação, do nosso sistema de saúde, do nosso sistema econômico, do nosso regime político-democrático, do nosso justiça e segurança, etc., etc., para ter-se prosperidade com o precisário dele nesse momento. Eu vou permitir, antes de concluir, essa minha intervenção, fazer algumas considerações muito particulares sobre a justiça na Guiné-Bissão. Nada, nada de que eu referi, abocado, que eu referi antes. Se uma desígnia que não pode acalentar desde sempre, nomeadamente a osse, que a poder alcançar-me, se não a justiça está cedo verdadeiramente, cego, surdo e mudo. Cego, cego, para quem investiga, nem julga, olhando para estatutos de força e de poder de quem cuidar a lei, sem medo e fazia apenas justiça. Por isso, se você deve ser cego, surdo, para cá ouve ninguém. Comece de manipular a justiça, comece de influenciar a justiça, comece de instrumentalizar justiça, comece de intimidar operadores de justiça na hora de aplicar a lei e de fazer justiça. E, portanto, justiça livre de cedo surdo. Mas justiça livre de cedo também mudo para poder respeitar o princípio de segredo de justiça e também para poder cumprir com o que é e dever de reserva de operadores de justiça, nomeadamente magistrados. para a justiça limitar, a hora que tem que comunicar com o povo e sociedade, apapiar de tudo o que é essencial em cada caso, em cada momento e em cada circunstância. mas para que ela e dívida abrange tudo casos com a afligir e preocupar a sociedade naquele momento, naqueles circunstâncias e naqueles casos concretos. Aos, por exemplo, não têm caso de avião de droga, não têm suspeitas de crimes de corrupção e outros crimes económicos, não têm nem suspeita de prática de crime de responsabilidade de titulares de cargos públicos, não têm nem suspeita de crime de usurpação de funções de cargos públicos, etc., etc. Então, hora que a justiça decidir comunicar e que poder passar sem papel destas. Enfim, para magistrados limitar, na apreciar, na investigar, na julgar, na absolver, na condenar, unicamente com base na lei e na sua consciência, com imparcialidade e objetividade. Só assim que a justiça, que não me estive, ou que me estive na Guiné-Bissau, nasceu verdadeira e finalmente independente, no verdadeiro sentido desta palavra, independência e justiça. Bem, porque a hoje dia de festa e de reflexão, não me disse que também de festa e de reflexão, coenze-me a discurso, estando a declarar aberta a celebração do nosso terceiro aniversário, enquanto colidianas e colidianos de toda raça, de toda etnia, de toda religião e de todo género. E essa é a missão do Colique GB, e essa é a minha missão, e essa é a missão do nosso povo. Viva o Colique GB, e obrigado com a boa noite.